Música Bem vindos a mais um Chapado Presto E nesse episódio eu vou fazer um prelúdio do vídeo que eu vou gravar na quarta-feira Que vai ao ar na quarta-feira Sobre o encadernado do surfista prateado das guerras secretas É o último dessa linha das guerras secretas que a Panini publicou Isso porque um episódio todo só de prelúdio para um outro episódio Porque é uma fase muito legal Assim, o Dan Slott e o Mike Howard São dois artistas que levaram a fundo uma reestruturação do surfista prateado Nesse período de totalmente nova Marvel Ele vem desde 2014 Aqui no Brasil é mais... Chegou em 2015 O surfista foi um dos últimos a receber essa reformulação E os dois se juntaram para fazer uma história bem diferente do personagem Chorão que a gente está acostumado De certa forma ele continua sendo Chorão Mas... Eles têm vários elementos novos que... Contribuem para fazer uma história bem mais legal Bem, vamos lá É... Como eu disse a mensal E aqui no Brasil Ela foi publicada ao longo do universo Marvel Em edições bem saltadas Como eu tinha comprado esse primeiro encadernado Numa promoção, em algum evento Que eu fui acho que em 2014 Talvez foi na primeira Comic Con É... Eu acabei ao invés de comprar o universo Marvel Que a maioria das histórias não queria ler Assim que saiu o volume do Guerra Secretas Eu comprei esse outro Esse... O segundo encadernado dessa fase E aí eu tenho toda... Todo o surfista prateado da totalmente nova Marvel Ou é só nova Marvel Eu me confundo com esses nomes Mas é o surfista pré-Guerra Secretas Então... O Dan Slott Para quem... Não conhece Ele é o roteirista de Homem-Aranha Já há quase 10 anos Desde o Pacto Ele começou a fazer algumas... Alguns roteiros Algumas participações E... Acho que da edição... 600 Eu não sei precisar Não lembro, mas... Já faz muito tempo Que ele é o principal E praticamente o único roteirista Aqui no Brasil Provavelmente desde a... Da Panini número 110 A certeza que o Dan Slott está lá Eu comecei a acompanhar Eu li lá o Homem-Aranha Depois eu parei por causa do Pacto E voltei a acompanhar lá Pelo número 120 E 115 Do... Do personagem Até para gravar o Aracnofã O podcast Do site do Aracnofã Que é especializado no Homem-Aranha E acabei... Entre altos e baixos De certa forma gostando Do Dan Slott Ele tem baixos bem baixos Mas no geral ele faz um... Uma recuperação de elementos Muito interessante E é o que ele tenta fazer Com o surfista prateado De uma forma um pouquinho diferente O Michael Red Só vendo esses traços Talvez vocês lembrem de outra... De outra história Que ele... Ele ficou conhecido Acho que nessa... Aqui... Quando mostra os olhos dos personagens Acho que é mais fácil de... De tentar lembrar de onde... Onde ele já trabalhou E quem não lembra Acho que uma das principais séries Do Michael Red Foi a reformulação da... Da X-Force Nos anos 2000 Saiu aqui na X-Men Extra Que virou a X-Tetix Tinha... Ah... Tinha vários personagens desajustados Mostrava meio que um... Um grupo de mutantes Num reality show E... Morria gente pra caramba Tinha até uma... A falecida É uma das personagens mais... Engraçadas Que ela morria sempre E sempre voltava Outra história que ele... Que ele trabalhou na... Na minissérie Ai Zombi Foram quatro encadernados Pra Vertigo E atualmente Tem uma série Na... Passando... Em algum canal americano Acho que na Warner Na Warner Que é uma série bem... Divertida Quem quiser assistir Acho que vale... 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 Vale acompanhar Uma... Uma zumbi Que ao comer cérebros Ela consegue manter a sua sanidade Mas ela pega algumas... Algumas características Do cérebro que ela está comendo Do antigo vivo Que ela... Que ela está almoçando O quadrinho E a série Tem elementos bem diferentes Mas... Tanto um quanto o outro São bem legais Mas enfim É só pra fazer... Contextualizar Só pra vocês entenderem Quem são esses dois artistas Especificamente a revista Do Servista Prateado Ela é meio 880 Tem gente que adora ela Uma das edições Das 15 edições Que foram... Que compõem esse volume Né... Essa... Essa fase do personagem Ganhou o Eisner Como melhor edição Edição única É... Só pra dar um exemplo No entanto Tem muita gente Que gostava do Servista Prateado Que não aceitou As grandes mudanças Que o Dan Slott E o Michael Red Propuseram Mas enfim Basicamente A gente vai ter Uma história Mais... Mais psicodélica Mais aventuresca E... Com bastante bom humor Diferindo bastante Do... Do choroso surfista É... É a primeira vez Que o Servista Prateado Vai ganhar uma Companheira Humana É a Dow Greenwood Ela é de uma cidadezinha Nos Estados Unidos Onde ela toma conta Junto com o pai De um hotel É... Ela nunca saiu Dessa cidade Ela não conhece Nada pra fora do... Pra fora das divisas Da cidade E tem uma irmã gêmea Que ao contrário Conhece Todo mundo Tá... Sempre viajando Outra personagem Bastante importante Que na verdade Não é uma dupla É um trio É a própria Prancha Do Surfista Prateado Que vai receber Vários nomes Cada vez Que ela Que ela é Mencionada É chamada De um nome Diferente E... Bem Ela ganha Uma Personalidade própria Meio como Um... Um bichinho De estimação Dos dois Fazendo uma relação É... Uma relação Bem interessante Basicamente Os roteiros É quase como Uma releitura Do Doctor Who Da série Inglesa Doctor Who Que os dois autores Eles são bem Bastante fãs Em várias Vários locais Várias entrevistas Eles dão Essa declaração E que não fica Apenas na referência Da Companion Do Surfista Prateado Mas Na própria Estrutura Das histórias Com bastante aventura Com A descoberta De locais Completamente desconhecidos Inclusive Pro Surfista Prateado Basicamente O Surfista Ele leva A Down Pelo Universo Conhecendo Locais Que desafiam A própria Imaginação E daí Vem um pouco Da psicodelia Da arte Chegando até O O cúmulo De em certo momento Eles estarem Enfrentando Questões conceituais Eu acho Bem Interessante A primeira história O primeiro arco Por exemplo O Surfista Vai ser Obrigado A A lutar Contra a Rainha Nunca É uma entidade Que representa As possibilidades Do universo Ela é meio que Uma companheira Daquela outra Entidade cósmica O infinito Que representa Tudo que o universo é E já foi E a Rainha Nunca É a entidade Que representa Tudo que o universo Pode ser Até numa É Enfrentar Essa personagem É Mostra Um certo Otimismo Uma linha Otimista Que os dois autores Eles querem seguir É nesse Nesse momento Que a Down Surge Meio que Essa Rainha Basicamente Ela Supostamente Está ameaçando Um planeta Chamada Empiricon E o governante Desse planeta Sequestra A Down Da Terra Abduz ela E usa A personagem Como moeda De troca Para o Surfista Prateado Enfrentar A entidade Cósmica Enfrentando A entidade Ele soltaria Soltaria Down Mas Ocorre Um monte De coisa Que não Os planos Meio que vão Por água abaixo E o Zed Vira O grande Arquivilão Da dupla O primeiro Inimigo Da Down Que depois Só lá no final Da série Que a gente vai Recuperar Essa Esse antagonismo Desse ponto em diante O Surfista Volta para a Terra Para Levar Levar a Down De volta Encontra Os Guardiões Da Galáxia Que estão aqui Nessa parte De trás Os defensores Pelo menos Dois deles O Hulk O Doutor Estranho E o próprio Dan Slott Coloca no roteiro Que o surfista Passou centenas de anos Como arauto Do Galáctus Destruindo mundos Quer dizer Ele de certa forma Foi um vilão Porque ele matou Bilhões e bilhões De pessoas De alienígenas Depois ele se redime Na primeira aparição Dele nos quadrinhos Que é No Quarteto Fantástico Aí ele fica preso Na Terra Depois ele consegue sair Ele sempre buscando Essa redenção Mas nunca pensando Em tirar Da própria essência Esse lado Desumano Que o personagem Acabou adquirindo E é com a Dawn Que ele vai começar A repensar Essa condição dele São três encadernados Que foram lançados Nos Estados Unidos Cada um compreende Cinco edições Que são Pequenos Pequenos arcos De uma, duas No máximo Três edições Que vão compor No fim Uma aventura Uma viagem espacial É quase como Uma Um Um roteiro turístico Pelo Pelo universo São histórias Bem interessantes Até que Edição 13, 14, 15 Que vai estar Nessa aqui E vai Justamente Os últimos dias Do surfista Prateado Que é uma série Que corresponde A um Período da Marvel Pre-Guerra Secreta Se algumas edições Tiveram Às vezes Uma página Como a Mulher Aranha Às vezes Mais de uma edição Como o Nova E o surfista Ganhou três edições Para dar essa Amarração final Mas eu vou falar dela Melhor no próximo vídeo Acho que é interessante Falar da edição Número 11 Como eu disse Ela ganhou O prêmio Eisner Ela abre Esse volume Da Panini E basicamente Ela ganhou Eisner Porque ela subverte A forma de leitura Tradicional Dos quadrinhos Ela apresenta Uma história De um looping Um looping temporal Onde o surfista Depois de salvar Os últimos sobreviventes Que moravam Em um planeta Os sobreviventes De todos os planetas Que ele tinha Ajudado a destruir Acabaram Indo morar Num planeta E Por vários motivos Que vão Vão se transcorrer Durante as edições Ele Acaba chamando a atenção Do Galactus Novamente Aí o Galactus Chega nesse mundo Inteiramente promissor E suculento E no meio De uma De uma discussão De um enfrentamento O surfista prateado Consegue salvar Não o mundo Mas a população Os bilhões e bilhões De alienígenas E nessa primeira edição Ele está tentando Encontrar um novo mundo Se torna um arauto Dos sobreviventes Encontrando um novo mundo Para eles Poderem viver Bem Pelo menos Isso como Plot básico Mas ele Abre um Vórtice Espaço temporal Que faz Os Os próprios Leitores Entrarem numa Narrativa Intrincada Onde você vai ter Que ler Ler de ponta Cabeça Ou A revista Na verdade Ela é uma Leitura Basicamente Horizontal Onde você vai ler Até quase a última página E depois voltar Para ler Os outros quadros Até a primeira página Que vai se transformar Na última Então o início E o fim Estão ligados De forma A formar um infinito Ele Representa Basicamente A distorção A própria distorção Temporal Que o surfista Prateado Propôs E Estruturalmente É a curva De Móbios Se a gente Pegasse esses volumes Tirasse todas as páginas E colasse Uma do lado do outro Uma do lado da outra A gente veria A curva de Móbios Nessa Sendo representada Nessa Nessa edição É É É uma narrativa Contínua E não ganhou E o prêmio Eisner Foi por todo esse conjunto Da obra Que é Vai unir Tanto a história Quanto o encadeamento Como o próprio formato Da revista Na leitura É uma edição realmente Bem legal Bem diferente Que valeu Valeu o prêmio E só por ela Já vale A compra da revista Ao longo dessa Dessa edição número 11 Ele vai encontrar Outros personagens Como o capitão Ouroboros Que é Que também vai representar Esse início e fim Essa roda Meio que infinita Ou Um Canhão Temporal Vários elementos Que vão sempre retomar Essa questão Do Da Da continuidade Infinita E no fundo É uma história Que vai retomar Vários elementos Que a gente conhece Da ficção científica De viagem no tempo Remetendo Ao longo de vários Várias linhas de diálogo Ao filme Feitiço do tempo Só que dessa vez Sem o Bill Murray Como Condutor da narrativa Mas com resquícios De memórias Sendo espalhados Em diversos personagens De forma Sutil até Mas bastante perceptível Uma curiosidade Até Por causa desse formato Nessa Esse formato contínuo Que a versão física Pode proporcionar Em criar uma figura Do infinito Uma figura Do Do Dessa curva de mobius A versão digital Claramente Não vai poder Não vai permitir Esse looping Então Lendo a versão digital Você percebe Algumas Modificações Até na Nos Nos diálogos Que são São colocados Então Basicamente A mesma história Contada De duas formas Diferentes Por causa Dos dois Suportes Diferentes Dando mais valor Ainda Para Para essa edição Eu Até Por a gente Não ter o contato Direto Com a versão digital Eu acho Que vale a pena Mais um ponto Que vale a pena Para a edição física Da revista Depois de falar Dessa Mais Da estrutura Na estrutura De roteiro E Especificamente Dessa edição Número 11 Que foi a ganhadora Do Eisner Em 2015 Acho que vale a pena Falar do desenho Do Michael Red Além dessa Composição Narrativa Que ele apresenta Bem Imaginativa E bem Que foge Do tradicional Que a gente está Acostumado Vem Ler A sua história A história Que ele conta A própria Composição Das páginas A forma Que ele retrata Os personagens Vai remeter A uma clara Influência Da história Da arte Que é o movimento Do pop art Das décadas De 50 60 Principalmente Que teve Bastante impacto Principalmente Na Inglaterra E depois Nos Estados Unidos Mas Atravessou o mundo E Uma das principais Figuras É o Andy Warrell Que a gente pode ver Em vários filmes Inclusive No Acho que no Mib 3 Teve uma Representação dele Porque eles vão Para o passado Então a gente Vê essa Essa característica De desenho Bem colorido Bem Um tanto simplificado Ao mesmo tempo Essas cores O uso Bastante intenso Das cores Que vai trazer Uma figura Meio chapada Em Em certos momentos Bem parecido Com o que era O que era feito Nessa Nesse Nesse período Bem Por falar em cores Já que eu estou falando Das cores Que tanto remete A esse Período Do pop art Ela As cores são Da Laura Alred A esposa Do Michael Alred Isso para Mostrar Como A própria Construção Dessa fase Do surfista Prateado Ela Assim como O boro Bouros Ou como A curva de Móbios Ela se une E tudo Faz parte De uma Mesma De um pensamento Único Os roteiros Eles são divididos Entre o Dan Slott E o Michael Red A arte É do Michael Red Mas a composição Da arte As cores Elas vêm Da Laura Então pode-se dizer Que do roteiro As cores Tudo Tudo se conversa Tudo foi pensado De uma forma única Dando uma sensação De unidade A revista Bem diferente Bem única Acho que Isso contribuiu Bastante Para essa Para essa Para essa história Tão Mas tão Heterogênea E tão Rural Que Essas Quinze edições De surfista Prateado Foram Desenvolvidas Tudo Está relacionado Só para Apontuar Laura Red Ela Ela recebeu Já alguns Prêmios Ela teve Três indicações Em 98 Por Red Rocket Em 2000 Por Mad Man E Em 2012 Ela acabou Ganhando Por um especial Do Mad Man E por Gai Zombie Todos os trabalhos Que ela Teve Também Junto Com o marido O Michael Red E Bem Acho que Eu passei Bastante Pelo Surfista Prateado Do Dan Slott E da Família Red Como eu disse Foram Quinze Quinze Edições Compostas Nesses Três Volumes Eles Essa Equipe Criativa Ela Continua Na No Pós Guerra Secretas Dando Com Novas Histórias Infelizmente Está Indicado A Panini Enunciou Que o Surfista Prateado Vai voltar A ser Publicado Na Revista Universo Marvel A partir Do Universo Marvel 3 Que deve Ser De Fevereiro Ou Março Desse Ano Eu Queria Continuar Acompanhando Encadernado Talvez Eu Espere Sair Nos Estados Unidos Baixar O Preço Na Amazon E Continuar Comprando Lá Mas Assim como Surfista Prateado Tudo Pode Acontecer A Panini Também Tudo Pode Acontecer E Mesmo Depois Do Anúncio Quem Sabe Se a gente Encher Bastante Independente Então Ela Entraria Fácil Nos Mix Mas Mix Com Muitas Revistas Acabam Afastando Leitores E Eu Acho Que Precisa O Personagem Precisa Ser Lido Essa Nova Roupagem Do Personagem Espero Que Tenha Gostado Do Vídeo Como Eu Disse Nessa Semana Possivelmente Na Quarta Eu Vou Subir A Análise Dessa Edição Do Surfista Prateado Ligado Ao Guerras Secretas Vou Especificar Mais Esse Final Essas Três Edições Finais Que Estão No Volume E Quem Estava Acompanhando Os Vídeos De Guerras Secretas Acho Que Vocês Acharam Dessa Nova Interpretação Do Personagem E Também Coloquem Sugestões Sobre Novos Vídeos Para Eu Para Me Preparar Porque Agora Que Acabou Guerras Secretas Eu Estou Meio Sem Ideias Do Que Da Continuidade Daqueles Vídeos Que Eu Estava Colocando Quase Três Quatro Por Semana Mas Enquanto Isso Como Eu Disse Curtam O Vídeo Assine O Canal E Ladrinhos